O que? Eles estão reclamando de alguma coisa? Está reclamando de alguma coisa. Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho. Passa o lance do Arrascaeta. Vergonhoso. É para expulsar 30 dias seguidos. Não é um dia. São 30 dias seguidos. Não quebrou o pé do Fernandinho por milagre. Do Eric. Por milagre. Por milagre. Pelo amor de Deus. Não me venha com choradeira. Quem tem que chorar somos nós. Porque podíamos ter um jogador aí por seis meses fora. Não, não, não procede nada. Não procede nada. É gritinho de histeria. A sola, a perna direita do Eric, lance para mim, para cartão vermelho. O VAR deveria ter chamado nesse lance. O Luiz Flávio deu apenas o cartão amarelo. 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 O Luiz Flávio deu apenas o cartão amarelo.